Um herói surgiu por entre os escombros Entre ferragens e palmeiras Um herói surgiu por esses dias Novos dias, velhos dias Agora tudo se mistura Alguém já parece ver O que podem compreender Alguém já parece ver Quando ferve o sol desaba a chuva As estrelas caíam nessa avenida Anunciando um novo Deus Que pode estar entre a lama A cidade cai, desmonta com a chuva Atingindo dias de paz Só durante o temporal Alguém já parece ver Alguém já parece ver Quando ferve o sol desaba a chuva Alguém já parece ver Um pouco estranho Entre restos de palmeiras e burgueses Jogando Mas ninguém encontra resposta Entre papagaios Mentiras, monumentos, fardados Que podem derrotá-los Quem pode esperar pra ver Um tropo humano se erguendo Um tropo humano se erguendo Alguém já parece vê-lo Eu acho do sol Aquela sombra Eu acho do sol Eu acho do sol Eu acho do sol